Cadê o povo de Deus que vai morar lá na glória? Esse povo quando ora recebe vitória Esse povo vai pro céu se encontrar com Jesus lá na glória Quem vai morar com Jesus dê um grito de glória Eu vou, eu vou com Jesus Eu vou na fé de Cristo, eu não desisto, Ele é minha luz Eu vou, eu vou com Jesus Quem confia nele recebe vitória em nome de Jesus Vamos lá meu irmão, a vitória é nossa O inimigo cai, não resiste, sai quando a igreja ora Vamos lá meu irmão, é hora de cantar Cante com alegria, hoje é o dia da nossa vitória Eu vou, eu vou com Jesus Eu vou na fé de Cristo, eu não desisto, Ele é minha luz Eu vou, eu vou com Jesus Quem confia nele recebe vitória em nome de Jesus Vamos lá meu irmão, a vitória é nossa O inimigo cai, não resiste, sai quando a igreja ora Vamos lá meu irmão, é hora de cantar Cante com alegria, hoje é o dia da nossa vitória Cadê o povo de Deus, que vai morar lá na glória Esse povo quando ora recebe vitória Esse povo vai pro céu, se encontrar com Jesus lá na glória Quem vai morar com Jesus, dê um grito de glória Vamos lá meu irmão, a vitória é nossa O inimigo cai, não resiste, sai quando a igreja ora Vamos lá meu irmão, é hora de cantar Cante com alegria, hoje é o dia da nossa vitória Eu vou, eu vou com Jesus Eu vou na fé de Cristo, eu não desisto, Ele é minha luz Eu vou, eu vou com Jesus Quem confia nele recebe vitória em nome de Jesus Quem confia nele recebe vitória em nome de Jesus Quem confia nele recebe vitória em nome de Jesus